O Unicef é um momento muito importante. O Unicef está baseado em esse ponto de inclusão, em todas as áreas, em educação, em saúde e também em esporte. Todos juntos eu acho que nós vamos ter a oportunidade para mostrar isso. Então realmente é muito emocionante, é uma honra para o Unicef estar aqui e nós gostaríamos de agradecer a todos pela iniciativa. Para a gente é um prazer estar aqui hoje no Recife, fazendo a culminância desse projeto que tem acontecido há alguns meses já aqui. É um projeto voltado para as crianças de 2 a 7 anos. É uma iniciação esportiva. A gente pretende que essas crianças sejam futuros atletas, crianças com deficiência intelectual que têm muito poucas oportunidades. Então a nossa intenção é dar oportunidade para esses pequenos de praticarem algum esporte futuramente. Então a gente faz toda uma iniciação esportiva. A Uninasal está sendo uma parceira imprescindível por conta dos alunos, do curso de educação física e da própria responsabilidade social como uma instituição. A grande mensagem do nosso projeto é realmente unir forças para que a gente possa fazer o que muitas vezes o poder público sozinho não consegue. Cada um tem que fazer a nossa parte e a gente está muito feliz de poder fazer isso aqui no Recife. Olha, o Recife está muito feliz, Pernambuco está feliz, o Brasil está feliz, eu estou muito feliz em poder hoje estar mais um ano organizando junto com vários parceiros as Olimpíadas Especiais Brasil. É um momento ímpar, até porque estamos recebendo aqui na nossa cidade do Recife a Lucy, uma jovem americana que possui um tipo de paralisia, mas que não se abateu com a doença e patrocina e apoia iniciativas no mundo inteiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de estar aqui hoje. E isso é incrível. É maravilhoso. Muito obrigado por nos receber. Como vocês sabem, a Lucy é a porta-voz do programa da Unicef com as Olimpíadas Especiais para esse programa de informação sobre o que é ser deficiente intelectual e a necessidade de incluir. E ela está muito feliz de ter acabado de sair de uma escola onde realmente ela viu isso acontecendo aqui no Recife. Então está muito satisfeita de que vocês estão implantando essa metodologia. A gente está muito feliz de receber a Lucy Maia aqui. Ela é uma militante internacional, uma menina de 16 anos, que sai da sua casa, do seu país, roda o mundo inteiro aí, levando essa ideia da inclusão, sobretudo de crianças, de pessoas com deficiência, mas sobretudo de crianças. As Olimpíadas Especiais do Brasil acontecem aqui esse ano, estão acontecendo nesses três dias, sexta, sábado e domingo, lá no Compaz e na parceria com a Uninassal também. É a inclusão. A gente tem feito um trabalho muito forte aqui na cidade, nas nossas escolas, com o transporte, com as salas especiais, com a contratação de profissionais especialistas também. Eu sempre tive uma fala de que o esporte educa, o esporte disciplina, o esporte doutrina, mas é esse mesmo esporte que inclui, né? E traz para as pessoas essa sensação de que cada um dentro do seu limite vai fazer o seu melhor e perseguir o seu melhor resultado. Legenda Adriana Zanotto